Olá, seja bem-vindo. TV O Jornal desta sexta-feira, 12 de abril, já está no ar com as principais notícias de Votoporanga e região. Vamos aos destaques de hoje. Taquicímetros vão passar por fiscalização neste mês de abril em Votoporanga. Saúde tem dia D de vacinação contra a gripe neste final de semana. Um evento sobre autismo que será realizado pela Unifev. Investimentos públicos. A Prefeitura de Votoporanga abre prazo para que a população contribua com sugestões para compor o orçamento de 2025. Tem também as informações da previsão do tempo e as opções de lazer para este final de semana. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora no TV O Jornal, que já está no ar. Uma passageira morreu após o ônibus da Secretaria da Saúde de Fernandópolis, que transportava pacientes, bater na traseira de uma carreta ao tentar desviar de uma outra que estava parada na pista. O acidente aconteceu nesta quinta-feira, na rodovia Euclides da Cunha, quilômetro 520, aqui em Votoporanga. A via não precisou ser interditada. De acordo com a Prefeitura de Fernandópolis, o ônibus retornava para a cidade após levar os 20 pacientes para consultas médicas em Rio Preto e também em Barretos. Lúcia Vieira Serrano, de 72 anos, morreu no local. Outras 13 vítimas foram socorridas, encaminhadas para a Unidade Pronto Atendimento, UPA, e Santa Casa de Votoporanga para atendimento médico. O estado de saúde delas não foi divulgado. A frente e uma das laterais do ônibus ficaram destruídas. O prefeito de Fernandópolis esteve no local do acidente e disse que o ônibus estava com documentação e manutenção em dia. A perícia foi acionada. O motorista da carreta foi multado pela polícia por estar estacionado em local irregular. As causas do acidente vão ser investigadas pela Polícia Civil. Informações do G1, imagens do Voto News. Votoporanga participou nesta quarta-feira do Fórum Regional Cidades Inteligentes e Sustentáveis São Paulo, impulsionando a transformação dos municípios. O evento foi promovido em Aracatuba e contou com a presença do vice-governador do estado de São Paulo. Quem representou o município foi o prefeito em exercício, Cabo Walter, que estava acompanhado do responsável pela divisão de arquivo público da prefeitura, Marcelo Damasceno. Votoporanga e outras cidades convidadas demonstraram suas experiências e melhorias no atendimento ao cidadão, por parte do serviço público. Marcelo apresentou o programa Conecta Votoporanga, implantado no ano passado, e os benefícios que já estão sendo observados na redução de impressão de papéis e agilidade no atendimento de todos os processos, que agora podem ser feitos de forma digital. Além do sistema, Marcelo também apresentou o aplicativo Conecta Votoporanga, que levou todos os serviços da prefeitura para a palma da mão dos cidadãos. O objetivo central do encontro foi impulsionar o desenvolvimento de cidades inteligentes no estado de São Paulo, em parceria com o governo estadual, pautado nos pilares da inteligência, sustentabilidade e resiliência. A proposta visa avançar em direção de uma sociedade economicamente mais sustentável, socialmente inclusiva e ambientalmente responsável por meio da inovação tecnológica e criatividade, inserindo-se na era da transformação digital e com o compromisso de elevar a qualidade de vida da população. A Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança da Prefeitura de Votoporanga informa que o IPEM, o Instituto de Pesas e Medidas do Estado de São Paulo, de São José do Rio Preto, estará na cidade para a verificação anual dos taxímetros. Veja as informações. Isso mesmo. Essa verificação periódica serve para certificar se o preço registrado pelo taxímetro corresponde ao trajeto percorrido pelo veículo. E vai acontecer de 22 a 26 de abril, das 9h às 11h30 da manhã e da 1h às 12h30 da tarde, na Avenida Emília Arroio Hernandes, número 3001, no bairro Pouso Bom. Bom, os taxistas precisam agendar a ida pelo link ipen.sp.gov.br e deve comparecer ao local com carteira de motorista, documentos do veículo, alvará municipal e guia do IPEM paga, que pode ser retirada no site do órgão. E lembrando, em caso de atraso ou não comparecimento da verificação, o taxista está sujeito a penalidades. A Prefeitura de Votuporanga está oferecendo mais uma oportunidade única para os moradores da cidade. Um curso gratuito de informática básica. As inscrições terminam hoje. É isso mesmo. Tenho um convite para você aí de casa que tem entre 16 a 60 anos e busca conhecer mais sobre a informática, esse mundo digital que vem crescendo cada vez mais. As inscrições estão abertas até o dia 12 de abril. Se você se interessou, pode se inscrever pelo site da Prefeitura, votuporanga.sp.gov.br Vamos falar agora de saúde. Amanhã, sábado, dia 13 de abril, todas as unidades de saúde de Votuporanga serão abertas das 8 da manhã até as 4 da tarde para o dia D da campanha de vacinação contra a gripe. Confira as informações com Ana Carolina Prado. E tem mobilização da saúde nesse final de semana. Amanhã, sábado, vai ser o dia D da vacinação contra a gripe. E Votuporanga está com as unidades de saúde todas em horários especiais. Sobre isso, eu converso com a Daniele Fortili, que é representante da Secretaria de Saúde. Daniele, então, quem é o público-alvo desse dia D? Todas as crianças, a partir de 6 meses a 5 anos de idade. Pessoas com comorbidades, pessoas com imunossupressão, as gestantes, a mulher pós-parto, que é a puérprea. Pessoas com 60 anos ou mais, o trabalhador da área da saúde, qualquer pessoa que trabalha em qualquer estabelecimento de saúde. Motoristas, cobradores, caminhoneiros, pessoas que trabalham no sistema prisional. Todas essas pessoas fazem parte dos grupos. Qual o horário de atendimento que vai ser nesse sábado? Das 8 às 16 horas, das 8 às 4 da tarde, em todos os dados de saúde de Votuporanga. Vacinando a gripe esse ano, como vai ser ela? Qual é a opção que está tendo lá nas unidades? A vacina é trivalente, ela protege contra o H1N1, o H3N2 e o influenza B. É uma vacina bastante segura, não tivemos notificação de reações graves à vacina. Então, os pais, as pessoas podem se vacinar tranquilamente para se prevenir aí contra complicações que a influenza pode causar, igual ao Covid. Precisa de algum intervalo entre a vacina do Covid e da influenza? Não, elas podem ser feitas juntas, a pessoa pode tomar as duas vacinas juntas ou sem nenhum intervalo. Se tomou a vacina da Covid na sexta, pode tomar a da gripe no sábado. Quem tiver com alguma vacina atrasada, vão ser aplicadas também outras nesse sábado? Sim, os pais, inclusive, podem aproveitar e levar a carteirinha de vacina de rotina dos seus filhos para ver se está tudo certinho. Se tiver com alguma vacina em atraso ou em idade oportuna, pode aproveitar para atualizar e o adulto também. Então, para quem quer atualizar e ver mais coisas, quais são os documentos necessários que precisam levar no dia? Este ano tem um diferencial, a pessoa precisa levar o CPF, CPF e cartão SUS, principalmente o CPF, tanto os adultos quanto as crianças. Porque a vacina da gripe está sendo registrada de forma nominal. Então, cada pessoa está sendo cadastrada, o nome dela, com o registro da dose da vacina da gripe. E para isso, a gente precisa do CPF da pessoa. Os postos de saúde também vão realizar a campanha do câncer da boca 2024, certo? Como vai funcionar? Vai ter uma equipe de saúde bucal, dentista, auxiliar, para avaliar a cavidade oral da pessoa, para ver se tem alguma complicação ou fazer algum procedimento odontológico. Reforça, então, para a gente, por favor, a importância de ser vacinado e reforça novamente o horário. Bom, é a gente manter as pessoas prevenidas, né? Quanto ao vírus H1N1, H3N2, influenza, que ele é um vírus que pode causar complicações e morte igual a COVID. Então, se a gente manter aí várias pessoas, uma grande massa da população vacinada, o risco de um surto de óbitos é bem menor. Nós já começamos a ter casos de H1N1. Ainda falando de saúde, a Unifeb realiza, neste mês, um evento que vai debater sobre o autismo. A Ana Carolina também tem as informações. O evento vai proporcionar bate-papos e palestras sobre o assunto. Sobre isso, eu converso com Kelly Dourado, docente do curso de fisioterapia da Unifeb. Kelly, então, fala um pouquinho sobre a programação desse evento. Bom, o evento está programado com quatro palestras, uma manhã de estudos. E a primeira palestra vai ser sobre aspectos do autismo na infância, como detectar. Vai ser uma médica que vai falar, a doutora Regina Albuquerque. Depois dela, Gisele Albuquerque, que vai falar sobre a terapia ABA, né? Nos comportamentos. Depois vamos ter um coffee break. E assim que a gente retorna, mais duas palestras. Uma sobre seletividade alimentar, com a Giovana Catone, que é nutricionista. E, por último, encerrando a nossa manhã de estudos, a doutora Juliana Santos, que é psicóloga, que vai falar sobre o manejo de comportamento da criança autista. E quem pode participar? Qual é o público-alvo desse evento? Bom, inicialmente nós pensamos para os terapeutas, professores, mas quando a gente finalizou o projeto, nós entendemos que todas as famílias atípicas ou típicas, pessoas que têm vontade de aprender sobre o tema, né? Porque tem uma criança autista ou na escola, ou no bairro, no círculo de amigos, na família. Então, está aberto a todas as pessoas que querem e se interessam pelo assunto. Onde se inscrever e como participar? A inscrição é feita exclusivamente pelo site da Unifeb. Então, unifeb.edu.br barra TEA24. Qualquer dúvida ou dificuldade para inscrição no site, é só ligar no atendimento da Unifeb, 3405-9990, que vai cair direto lá e as informações estão todas lá. Nesse mês de contização, qual a importância de debater sobre esse tema que vai ser temático do evento? Bom, abril azul é o mês que a gente conscientiza mais as pessoas. Porém, nós entendemos que a conscientização deve ser o ano inteiro, né? Não só no mês de abril. A conscientização, ela nos liberta justamente para ajudar essa criança ou adulto com autismo, como a gente fazer, o que fazer com ela quando ela desregula, o que fazer numa crise. Então, a conscientização é para isso, é para informar as pessoas de o que é o autismo, como ele evolui nessas pessoas, né? E como manejar, o que fazer. Então, é para isso que é importante a conscientização. Reforça então para a gente, por favor, a data, local, horário e deixe um convite pessoal de casa. Perfeito. Então, estão todos convidados, apesar de que agora as inscrições já estão acabando, vão até dia 14, no domingo, já se encerram. São 120 lugares, então a gente está com as inscrições quase esgotadas. Faltam nove inscrições apenas para encerrar as inscrições do evento. Vai ser dia 20 de abril, no sábado, das 7h30 da manhã ao meio-dia, lá na cidade universitária. E o tema é autismo e todas as peculiaridades que envolvem esse transtorno. São todos convidados, espero vocês lá. Atenção moradores de Votuporanga. Assim como já vem ocorrendo em anos anteriores, a Prefeitura abre o prazo para que a população contribua com sugestões para compor o Orçamento 2025. Vamos ver. Isso mesmo. As propostas da população poderão ser incluídas no plano plurianual, como também na Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual, que são elaboradas anualmente. Os cidadãos interessados em contribuir com sugestões podem enviar suas propostas de melhorias até o dia 30 de junho, pelo link votuporanga.sp.gov.br. Participe! Se você tiver alguma dúvida ou quiser alguma outra informação, é só ligar na Secretaria da Fazenda. Anote o telefone 17-3405-9700. Passamos agora para um rápido intervalo. Daqui a pouco tem as informações da previsão do tempo, os detalhes do jogo da semifinal do Campeonato Paulista, Série A3 e muito mais. O intervalo é bem rápido. Eu espero você. Voltamos com o TVU Jornal. Vamos falar agora sobre a previsão do tempo. A sexta-feira começou com sol e aumento de nuvens. Já agora à tarde e à noite podem ocorrer pancadas de chuva. Em Ponte Gestal, temos máxima de 33 e mínima de 22 graus, com umidade relativa do ar máxima de 98 e mínima de 70%. Em Floreal, máxima de 33 e mínima de 21 graus, umidade do ar 91% e mínima de 68. Em Valentim Gentil, máxima de 32 graus e mínima de 22, com umidade máxima de 97% e mínima de 70. Aqui em Votuporanga, os sermônicos marcam máxima de 34 e mínima de 21 graus. No momento, a temperatura é de 30 graus e a máxima de 34 será às 4 da tarde. A umidade do ar tem como máxima 95% e mínima de 75. E o final de semana vai ser chuvoso. Além disso, as temperaturas vão diminuir. O sábado será de sol e aumento de nuvens pela manhã, enquanto no período da tarde e noite pode ocorrer pancadas de chuva e trovoadas. Já o domingo será de sol, com muitas nuvens e períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. No sábado, as máximas atingirão 33 graus, enquanto as mínimas ficarão em torno de 21. No domingo, com máximas e mínimas alcançando entre 30 e 20 graus. Estão abertas as inscrições para uma mostra de arte em Votuporanga, que vai homenagear o trabalho de Maria da Penha. Ana Carolina Prado tem as informações. Pois é, o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres vai fazer essa iniciativa, trazendo premiações, concursos, mostra de arte. E sobre isso, eu converso com a presidente do Conselho, Kévelin Sábio. Kévelin, então explica para a gente como vai funcionar, quem pode participar, quais são as regras. O concurso vai premiar com R$ 800,00 uma obra plástica, visual, que é um quadro mesmo, no formato de autorretrato, e com R$ 200,00 uma obra literária, que pode ser uma poesia ou um poema. Quais são as categorias? Essas são as categorias. A arte plástica visual, que é uma tela, no formato de autorretrato, retratando a figura da mulher, Maria da Penha, para que todos a conheçam, e a arte literária, poema ou poesia. Teremos premiação e como será feita essa seleção? A seleção vai ser através de uma curadoria, onde participarão artistas e também servidores municipais, do Conselho da Mulher, da Secretaria da Assistência e também da Cultura, para eleger o vencedor das duas categorias. As obras vão ser expostas, apresentadas ao público, como vai ser depois do evento? Sim, no dia 6 de agosto, haverá a inauguração da mostra no museu, situado lá no Parque da Cultura, e a mostra vai ficar permanente no museu, e também, em algumas oportunidades, ela será levada para locais de grande visitação do município. Qual o objetivo dessa mostra? Fala um pouquinho para a gente sobre ela. O objetivo é que as pessoas conheçam quem é a Maria da Penha. Hoje, ela é uma mulher de 79 anos, que ficou cadeirante, vítima de um tiro que ela levou do então marido, e o processo de julgamento, enfim, contra o marido, levou 19 anos. E a lei foi instaurada no Brasil em 2006, então, esse ano, ela completa 18 anos. Então, assim, é um marco e é uma lei que beneficia nós, mulheres, todas as mulheres, vítimas de violência, seja ela moral, seja ela física, seja ela econômica, né, porque existem vários tipos de violência. Então, é muito importante que todos conheçam quem é a mulher Maria da Penha, que ainda luta por essa causa. Reforça, então, para a gente, por favor, a data local dos dois eventos. Pessoal, as inscrições estão abertas até o dia 30, lembrando que é um concurso, e será feita através do e-mail do Conselho da Mulher, que é cmdm.sp.gov.br. Então, as inscrições são feitas pelo e-mail, as etapas estão todas bem descritas no Diário Oficial do Município, que foi lançado no dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher desse ano, e depois a amostra será inaugurada no dia 6 de agosto. Tem festa solidária neste final de semana. A 12ª edição da festa do sorvete vai ser no domingo, dia 14 de abril. Confira as informações. Pois é, mais uma edição da festa que já virou tradição aqui do Toporanga Festa do Sorvete. Para saber mais os detalhes sobre como você de casa pode participar, eu converso com o Gilson Fonseca, um dos organizadores. Gilson, então, fala para a gente, por favor, a data e local do horário dessa vez. Olá, tudo bem a todos? A festa será realizada agora no dia 14 de abril, próximo domingo, não nesse final de semana, próximo domingo, das 14h às 17h, o local de sempre, lá na quadra da Escola Copevo Dinâmica, entrada pela Augusto Sasso. Para quem ainda não conhece a festa, fala um pouquinho sobre como ela é. É uma festa muito gostosa, reúne muitas famílias, muitas crianças. Os convites são vendidos para você estar tomando sorvete no local à vontade, sorvete de massa. Temos quatro sabores, ninho trufado, flocos, morango e chocolate. Nós também incluímos nos últimos anos os picolés, né? E também terá pipoca, lá de forma gratuita quem estiver adquirindo os convites. Brinquedo também para a criançada, os palhaços animando a festa lá, um som para a família, local para sentar. Então, é uma festa onde a gente proporciona ajudar ao convívio familiar e, ao mesmo tempo, entidades parceiras. Como garantir esse ingresso? Quais são os locais de venda? Os ingressos estão sendo vendidos no ponto fixo, lá na sorveteria Cremão, também no centro social e pelos agentes da área azul. Qual vai ser a programação da festa? A programação começa no domingo, dia 14, a partir das 14 horas, vai até as 17, são 3 horas de festa, onde toma sorvete à vontade, tanto de massa quanto de palito, come pipoca, brinca lá com os brinquedos, se diverte com os palhaços e teremos também sorteios de brinde no dia. Então, quem estiver lá, no local, a gente vai estar sorteando brindes para quem estiver lá presente lá. É uma festa beneficente, né? De que forma essa verba é recarregada e é direcionada? Nós temos o valor do convite, a 20 reais, e aí esses convites vendidos, parte desse convite vai para o Centro Social, aqui de Votoporanga, que faz um trabalho maravilhoso com jovens e adultos também. Por favor, então, deixa um convite pessoal de casa poder participar. Convido a todos de Votoporanga e região para estar com a gente no dia 14 de abril, no próximo domingo, para estar participando da 12ª edição da festa de sorvete aqui em Votoporanga, na quadra Copevo Dinâmica, a entrada pela Augusto Sasso. Garanta seus convites de forma antecipada, tanto no Centro Social, como nos agentes da Área Azul ou na Sorveteria Cremão. Caso não consigam, no dia, se a gente tiver convite para vender, a gente vai estar vendendo no local também. E tem mais opções de lazer para o final de semana. Confira na Agenda Cultural. E quem conta para a gente é a Ana Carolina. Tudo bem? Mais uma Agenda Cultural para animar o seu final de semana. A programação do Lorde Lion está recheadíssima. Isso porque hoje a festa começa com o Ronaldo Tomé, com clássicos que marcaram a época, como Scorpions, Flashback, Rita Lee e muitos outros. E amanhã, no sábado, tem Charlie Brown Jr. com um especial deste artista tão querido. No Dom Pedro, hoje à noite, começa com a banda G-Play, trazendo o melhor do pop rock nacional e internacional. A banda Paradise traz um show imperdível, com grandes sucessos de Coldplay e Magic Dragons. E chegou a vez de mais uma feira de artesanato na Concha Acústica. Já conhece? Nunca foi? Aproveite esse sábado para dar uma passadinha no centro da cidade e conheça os trabalhos dos artistas locais. A partir das 9 horas, não perca! Agora, gente, como o tempo voa! A Espojales já começou, mas a festa segue até esse domingo. Vamos dar uma olhada na programação? Hoje, sexta-feira, dia 12, as gêmeas Mayara e Maraíza se apresentam com seus hits, que já são conhecidos nacionalmente. Amanhã, no sábado, dia 13, será a vez da dupla Rio Negro e Solimões, com seu repertório de sucesso e muito talento. No domingo, vésperas de feriado de aniversário de Jales, Zé Neto e Cristiano comandam a festa e finalizam com um chave de ouro, mais uma edição da Festa do Peão. Mas e aí? Bora para Jales ou vai ser aqui mesmo em Votuporanga na feira de artesanato? Essas foram apenas algumas dicas de eventos aqui na região. Eu sou Ana Carolina Prado e te vejo de novo semana que vem para mais uma Agenda Cultural. Tchau, tchau! A equipe de natação do Centro de Formação de Natação de Votuporanga, Secretaria Municipal de Esportes, é hoje uma equipe respeitada em todo o estado de São Paulo, principalmente pelos expressivos resultados que seus atletas têm alcançado nas competições mais importantes do calendário da Federação Aquática Paulista, da Confederação Brasileira dos Esportes Aquáticos e da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo. Chegou a hora de falar sobre o CAVE, que se prepara para a semifinal do Campeonato Paulista da Série A3. Nesse sábado, ou seja, amanhã, tem jogo contra o Desportivo Brasil, na casa do adversário. Lembrando que o jogo é nesse sábado, como já dissemos, amanhã, dia 13, a partir das 3 da tarde, e você acompanha a transmissão ao vivo aqui pela TV Unifeve. E nós, é claro, desejamos boa sorte ao CAVE. E o TV O Jornal desta sexta-feira termina aqui. Eu aproveito para te desejar um excelente final de semana. Na segunda-feira, a partir das 8 da manhã, tem o Jornal da Manhã Unifeve, que a gente se encontra também na segunda-feira, a partir do meio-dia e meia, aqui no TV O Jornal. Muito obrigado pela sua companhia e até lá!